Você não precisa mais perder tanto tempo desconectando os cabos do seu painel para posicionar as anilhas, e nem se preocupar em colocar elas antes de fixar o condutor. Com essa linha de anilhas de encaixe, é possível fazer a identificação com muita facilidade. A parte de baixo é aberta e possui uma trava para que elas fiquem presas. Na parte de cima, a outra grande vantagem desse modelo, que é a existência de encaixes macho e fêmea. Quando há mais de um marcador no mesmo cabo, é possível juntá-los e fazer um único bloco. O acabamento fica excelente. A fixação é extremamente segura, se tornando difícil girar ou remover as anilhas, mesmo que se tenha essa intenção. Se você dá valor à sua mão de obra e deseja identificar os painéis de maneira mais eficiente, acesse o site da BrasilTec através do link da descrição e adquire esses marcadores. Disponibilizamos as numerações de 0 até 9, algumas letras e símbolos também. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal da BrasilTec e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E aí E aí E aí